Em Governador Valadares, a polícia atendeu uma ocorrência em que disparos de arma de fogo foram efetuados no meio da rua. Foi no bairro São Paulo, numa confusão entre duas mulheres. A vítima contou para a PM que estava em casa e que escutou uma pessoa que a chamou no portão, mas ela não atendeu os gritos. Em seguida, dois disparos foram ouvidos. Chegou o Copom em informações dando conta de disparos de arma de fogo na via pública, na rua Samuel Moura, no bairro São Paulo. Logo, nós tomamos conhecimento do fato, as informações foram divulgadas via rede de rádio e várias guarnições do 6º Batalhão se dirigiram ao local. No local foi constatado que haviam sido efetuados dois disparos na via pública. Nós coletamos as informações preliminares com a identificação dos supostos autores do fato e demos início às diligências para a localização dos autores e, evidentemente, à apreensão da arma de fogo. A autora dos disparos foi localizada num imóvel na rua Rodolfo de Abreu e a arma foi localizada em outro imóvel. Vez que a gente recebeu informações que, após os disparos, ela passou a arma para outra pessoa que escondeu essa arma que foi localizada. A motivação seria um desentendimento entre a autora e uma outra pessoa que reside no local e, com vistas a intimidar essa pessoa, ela efetua os disparos na via pública. Somente a autora tem uma passagem, um registro policial e a outra envolvida, que é irmã da autora, não possui registros policiais.